Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratype Tu nunca aprovou Ela gosta do prazer, prova do veneno Sei que tu é bandida, mas também tem sentimento Pode rebolando com meu instrumento dentro Vou botar com carinho aí que o clima já ficou tenso Esse é mistério, hoje eu te agrado Pra ficar gostosinho, outra caixinha de lança Vai pra rendida, que gosta de bala Aqui quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só ia dar de lado E eu tenho homenagem, ela quer fuder E dizem que sobe pra mim Me conhece, eu pesado é pra cor Aqui eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra rendida, as que escuta É no jude, ele pago, filha da puta Esfrega a bunda na rapaz E fala aqui quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só ia dar de lado E eu tenho homenagem, ela quer fuder Vai pra rendida, as que escuta É no jude, ele pago, filha da puta Esfrega a bunda na rapaz Fala que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, sua queda de lado e ela tem uns menagens e ela quer fazer Essa é a mentira que gosta de fala que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, sua queda de lado e ela tem uns menagens e ela quer fazer Essa é a velha bendita, que escuta, com o joelho e pra lá Estrego a bunda na roda Jalva no beat Teto na base Ela gosta do prazer e prova do veneno Sei que tu é bandida, mas também tem sentimento Pode ir rebolando com meu instrumento dentro Vou botar com carinho aí que o que mais já ficou tenso Essa é mistério, hoje eu te acabo, pra ficar gostosinho Outra caixinha de lança Essa é a velha bendita, que gosta de bala que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, sua queda de lado e ela tem uns menagens e ela quer fazer Consegue o que me solta pra mim? Me conhecia o Pesadepoca Aqui eu gosto da centrada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra medida, as que escuta Fale no joelho e para o filho da puta Esprega a bunda na rapaz e fala que quando anda bate Ela quer fuder Gê quando anda bate Ela quer fuder Eu nem tira a calcinha, sua queda de lado e ela tem uns menagens e ela quer fazer Essa é a velha bendita, as que escuta Fale no joelho e ele para o filho da puta Es prega a bunda na rapaz e fala que quando anda bate ela quer fuder Eu nem tira a calcinha, sua queda de lado e ela tem uns menagens e ela quer fazer DJ Diego, a mídia aceita, meu amor